Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E mano, serão mesmo, a gente acabou de receber aqui do Deca Burger de Canoas, mano Deca Burger Delivery, vai tá o Instagram aqui e as redes sociais Então mais uma vez, agradecer primeiro por eu ter enviado essa coisa linda e maravilhosa Que eu ainda não abri, mano, tá lacradinho, veio com meu nome e corações aqui, ó Rafa, olha só, vai focar aqui, ó, obrigado de coração Enfim, vamos abrir essa delícia aqui, então deixa o like, se inscreve no canal Me segue no Instagram, vai aparecer aqui mais dicamente, arroba Rafa Nunes com SZ Bonitamente, apareceu? É nóis, então é isso aí, cortou e vamos fazer esse unboxing de comida Bom pessoal, a gente já tá aqui, ó, peguei um pratinho, né mano, um pratinho bonito aqui E a gente vai abrir e eu vou fazer unboxing de comida, gente Eu tô meio altinho aqui, ó, mas não tem problema, mano A gente vai fazer unboxing de comida Ai mano, essa é a melhor parte, na moral Veio bem lacradinho Primeira coisa, lacrado Ponto positivo, 100 pontos para a Grifinória, mano Vamos lá Veio uma coisa que eu gosto muito, mano Eu já vou até abrir aqui, ó Nossa Senhora, mano do céu Olha só, gente, vocês que tão vendo aqui, ó, batata com cheddar, mano Olha isso, tô mostrando porque eu tô fazendo live ao mesmo tempo, mano Olha isso aqui, mano Batatinha Hum, batatinha Eu já dou meu feedback, mas tá sensacional Mano, eu tinha pegado um guardanapo Eles mandaram um guardanapo Isso é muito legal, porque, tipo, ninguém manda guardanapo Então, ponto positivo também E o principal, mano, a cereja do bolo O que todo mundo quer saber Acabou, ó Acabou A gente bota aqui do ladinho, né E veio uma caixa, mano Caraca, mano Olha só Veio na caixa um mega hambúrguer Não, olha só que unboxing, mano Gente, é o vídeo ali Mano, olha só o unboxing Vocês tem noção que isso aqui tá pesado bagarar, gente? Não sei nem como é que eu abro isso aqui Olha isso aqui Tá de sacanagem Galera, mano Que coisa linda Olha isso O cheiro Gente, o cheiro já tá sensacional, mano Olha isso aqui, gente Eu tô emocionado demais Mas esse hambúrguer aqui Tá lindo, mano Eu não sei se tá tão bom quanto ele tá lindo Mas eu vou cortar Vou tirar uma fotinha agora aqui Pra botar de capa, né E já volto Bom, galera Eu já tô com tudo aqui, mano Olha só essa batata linda e maravilhosa, mano Na moral Olha aqui Que batata boa, mano Hum Mano Feedback, eu adorei Eu nunca tinha visto batata Eles mandarem batata com cheddar Então Eu achei um diferencial Ou é só batata Ou é só alguma batata temperada Mas batata com cheddar, mano Eu sei É cheddar e... E catupiry Eu acho que é Muito bom A batata Tá super aprovada Eu tô comendo aqui Igual um doido Tá super aprovada É assim o vídeo, mano É meia hora eu comendo E depois eu falando Pessoal, agora é a hora que todo mundo quer saber, mano O hambúrguer é bom mesmo Porque olha essa coisa aqui Essa monstruosidade linda e maravilhosa A gente tira o palito aqui, né, mano Palitinho A primeira Só pra não perder o ritmo, mano Eu dou a primeira aqui, ó Pra vocês, mano Em homenagem Vamos lá Meu Deus Mano, essa cebola não tem gosto de cebola Eu falei pra... Pra eles Falei Olha Pode mandar sem cebola se tiver cebola Porque eu não gosto Ela falou Não É uma cebola crispy Que é uma cebola queimadinha Mas não tem gosto de cebola E eu falei Tu tem certeza? Falou Pode provar Gente Não tem gosto de cebola E é muito bom isso aqui, mano Que coisa boa E eu caguei toda a mão, mano Eu fui apertar ali Sem coisinha e... Enfim Vamos lá Mais uma mordidinha Pra quem não sabe Eu tô fazendo Eu tô gravando esse vídeo E tô em live, então É dois em um Estonks Sim, eu tô lambendo minha mão Deixa eu me limpar Deixa eu me limpar, né Antes que eu falo Dar o meu feedback Porque eu tô todo cagado aqui Cara Eu sujei muito a minha mão Vocês vão ter noção E só pra complementar Gente, vamos pegar só Só pra dar o feedback Mesmo real Oficial Uma batata com bastante Cheddar Só pra garantir Se eu tô julgando bem Mesmo comer uma outra Sem mais enrolação Vamos pro feedback Galera Primeiramente O visual Quando chega e tudo mais Eu gostei Gostei A Fu Não foge muito Dos outros deliveries É um visual legal Bem bonitinho Ajeitadinho Então É um ponto positivo Porque todo mundo Quer a sua comida Bonitinha e ajeitadinha, né Então Vocês estão certos Deca Burger Delivery Mano Sensacional Gostei Vamos lá Analisando o sabor Primeiramente da batata Essa coisa linda E maravilhosa aqui Eu não parei de comer Desde que eu abri Então vocês já puderam perceber Como eu falei Eu nunca tinha pegado Uma batata com Cheddar E catupiry ainda Mano Na moral Não tinha No máximo Só a batata Que é o simples de todos Ou uma batata com temperinho Isso eu já peguei Mas agora batata com cheddar E nossa Eu adorei Eu adoro cheddar E catupiry Então Ponto positivo Eu adorei Sensacional E muito boa a batata Gente Agora pra dar o feedback Desse hambúrguer Que eu já comi Um baita de um pedação Mano Olha a grossura Desse hambúrguer aqui Mano Cara Eu já dei uma bela mordida Só pra dar aqui Mais uma Dar um zoom aqui Ó Sensacional gente Não tenho o que reclamar Eu achei saboroso Eu achei bom Esse aqui se eu não me engano É a moda da casa deles É muito bom mesmo O hambúrguer é saboroso Não é salgado E assim ó É uma mistura perfeita Mano Não sei o que eles botaram aqui Na moral Eu só sei que eu não comia cebola Agora eu tô comendo cebola crispy Que é cebola Mas não parece cebola Parece um salgadinho de Aqueles Sei lá Não sei dizer Mas é bom Eu odeio cebola Mas esse aqui tá maravilhoso Então fica a dica aí Experimentem esse aqui Se vocês odeiam cebola Não tirem a cebola Fica a dica Mas enfim Saboroso O hambúrguer Eu não gosto de hambúrguer Meio cru assim Sabe Mano Perfeito Como eu gosto E olha que eu nem pedi Tipo Ah Frita bem o hambúrguer Não mano Sensacional Achei saboroso Não é enjoativo Não é Eu sinceramente Não achei forte E muito bom Eu não sei que eles botaram No tempero assim Da Não sei dizer mano Não consigo nem falar gente Enfim Meu feedback É que eu adorei Deca Burger Delivery Mano Outros sabores Podem mandar Podem comprar também Quem tá vendo esse vídeo E eu achei sensacional Na moral Esse é meu feedback É um pouco simples Eu adaptei meu quarto aqui Pra fazer essa gravação Mas é muito bom E é sincero gente Não tenho o que falar Se fosse alguma coisa ruim Se eu não tivesse gostado Da cebola crispy Que meio que ela falou Não Tu vai gostar E tu não vai sentir gosto de cebola Realmente Eu odeio cebola Eu peço pra tirar sempre cebola Se tem né Na verdade Eu primeiro Eu escolho o hambúrguer Sem a cebola Ah esse não vem cebola Então eu quero esse É mais ou menos isso Mas esse tinha cebola Eu pedi pra tirar Ela falou Não Tu vai experimentar E tu não vai sentir gosto de cebola Eu fui na fé mano E eu não senti Enfim Sensacional Deca Burger Delivery De canoa Sensacional Obrigado mais uma vez Por ter enviado isso aqui mano E a batata de vocês Assim ó Além do hambúrguer ser bom mano A gente gosta dos Dos Da complementação mano Olha só esse cheddar E essa coisa Sem mais relação Enfim Deixa o teu like Se inscreve no canal Obrigado a todo mundo Que assistiu até agora E é isso aí mano Deixa o teu like Se inscreve no canal Valeu Falou E até o próximo Provando Deliveries E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.